Fala pessoal, aqui é o Edu Rocha e hoje eu vou falar de um cara que eu admiro pra caramba, que é o Vitor Palandi. O Palandi, se eu não me engano, eu o conheci em 2016 dentro de um Mastermind em que até hoje nós participamos e eu sempre admirei a forma com que ele leva a vida e os resultados que ele tem na vida dele, que são realmente incríveis. Ele é um cara que consegue aproveitar a vida e ao mesmo tempo ganhar dinheiro, desfrutar de tudo isso ao mesmo tempo. E isso sempre me levou a admirar ele, a pessoa que ele é. Sempre gostei de estar perto dele, trocar experiências, enfim. Ele é o cara que mais tem produtos digitais rodando no perpétuo, que eu conheço, eu não conheço ninguém que tem tantos produtos quanto ele. O framework de construção dele, de renda que ele tem, é realmente incrível. Ele consegue fazer isso de uma velocidade e de forma automatizada, de uma forma muito boa. E praticamente tudo o que ele faz sempre dá certo, a não ser quando ele não quer, quando ele não está afim. Enfim, quando ele coloca o foco dele, quando ele quer fazer as coisas acontecerem, ele sempre faz. Então eu admiro pra caramba esse cara sensacional, que é o Vitor Palandri, e eu desejo sempre todo o sucesso do mundo, considero ele como um irmão. Tá certo? Um abraço e esse é o meu depoimento para uma pessoa incrível.